Hoje é segunda-feira, a gente veio conhecer outra praia, pelo menos está bem lotada As outras praias do sul a gente viu muito inglês, a gente não viu indiano, outras nacionalidades Aqui a praia está lotada, muito carro, muito carro, muito indiano Muita gente chegando de ônibus também E a gente ainda não foi na praia não Tem um camping ali na frente, está um ventinho gelado, mas a gente vai ver se dá pra tomar um banho ali na praia Bem gostoso A diferença das praias já é gritante, olha só a quantidade de gente, todo mundo de roupa Muita mistura de raça E vamos ver o que a gente encontra lá na praia Chegando aqui, aí o pessoal vem tudo de roupa mesmo, como se fosse pro shopping Aí chega lá, arranca tudo Aí a praia é lá, naquele canto lá Olha o bizu galera Lindo demais O interessante das praias da Inglaterra, você fica olhando assim ó Um jardim natural, vendo toda a costa É muito bonito Esse lugar aqui é cartão postal de muitas fotos Lindo demais Que cena gente, que cena Belíssimo Reparem na tonalidade da areia Como muda Gente, isso é divino Já já é bom demais, meu Deus Que coisa mais linda Agora vamos descer aqui E vamos caminhar lá na extensão da praia A vibe da galera na praia, gente Todo mundo de roupa Essa água deve estar em gelo E é isso Chegamos aqui embaixo Não para de descer E subir, gente Vamos filmar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem a vibe daqui É tudo em pedrinha Não é muito confortável de andar, não Olha o casaco da galera aqui na frente Não tá frio não, gente Nem ventando tá aqui embaixo Pra ser tanto de roupa As barracas de camping A galera usa muito aqui Na água mesmo Tem meia dúzia de gente Deve estar muito gelado Eles querem ir lá naquela extensão lá Mas não tem nada de rois lá não, né Por isso que não tem ninguém lá O que você quer fazer? Colocar os tornozelos Banhar os tornozelos ali Pra ver a temperatura já Da água Então vai lá Vai lá com força e pé Imagina Ai que legal fazer uma foto, hein Aqui, ó Não vai pegar ninguém Galera corajosa, velho Tá um gelo Coloquei só o pé ali Já congelou E aí, Loura Gostou do mergulho? Gostei, valeu a pena Vocês não tem noção Como que a água daqui é gostosa Ela deixa a pele macia O cabelo macio E não tem sal Igual no Brasil Aqui é muito Assim, minha pele tá normal Vou pra casa agora Sem tomar banho Tranquila Maravilhoso Juninho Eu não entrei não Dá pra mim não Juninho nem Igual água de geladeira, gente Sem chance Sem chance Zero Gostosa 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 É, galera Chegamos ao fim Desse passeio maravilhoso Foi top Conhecemos quantas praias, irmão? Quatro ou cinco Acho foram cinco A gente vai colocar aqui Na descrição Todas as praias São todas Muito lindas E incrível Eu tô incrível Com a água O cabelo Não fica duro Igual na praia do Brasil E a pele Também tá super de boa Não tem sal Não tem nada E não tem areia, né? Porque lá é pedrinha Um porém Mas é gelada Gelada Demais Não é como eu tava acostumada Lá no Brasil Que é água de cabra frita Mais gelada E arraial também Só junim que é Fresco Né, amor? Não é mineiro, não Não, não E é isso, gente Fiquem com Deus Muito obrigada Por chegar até aqui Nesse vídeo E aproveitei bem Essas imagens aí, né, amor? É, diz aí Deixa aí Qual foi a praia Que vocês mais gostaram Deixa aí nos comentários, gente Deixa anotado aí Vamos interagir E curte Comenta Faz alguma manifestação Pra gente ver Pra gente manter contato E daqui a dez Pouco mais de dez dias A gente vai seguir A nossa trip aí Nossa aventura Com noventa dias Trinta países E mais de cem cidades E mais de cem cidades Se Deus quiser Falta pouca coisa Pra parar o carro Essa foi uma viagem teste E pouquíssimos detalhes Que a gente vai ter que mudar aqui Inclusive a água Que deu problema E o resto Tá tudo aqui Né, amor? Agora é Pé na estrada Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Asta Fiquem com Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto